Música Sejam bem-vindos a mais um programa Gente que Empreende. Hoje a gente vai bater um papo muito especial com uma empreendedora que tem uma loja colaborativa. O conceito é economia compartilhada. Mari, seja muito bem-vinda ao Gente que Empreende. A gente vai bater um papo aqui hoje sobre empreendedorismo e eu espero que você compartilhe bastante coisa aqui com a gente hoje. Com certeza. Então se apresente, eu quero saber quem é a Mariana, quantos anos você tem e de onde surgiu essa vontade de empreender. Meu nome é Mariana Mascarenhas, tenho 31 anos e a vontade de empreender veio de quando eu conheci a loja colaborativa. Legal. Eu não conhecia a loja colaborativa, comecei a participar de uma como vendedora trabalhando na loja e achei muito interessante a ideia de você ter um espaço onde pequenos artesãos podem divulgar seu trabalho em um local de tanta visibilidade como um shopping. Geralmente pequenos artesãos só podem participar de feiras ou tem seu trabalho divulgado individualmente, mas a loja colaborativa abre esse leque para que essas pessoas possam expor. Então diante de que eu seja uma artesã, eu vi a possibilidade também de abraçar as outras pessoas. Que bacana. Agora me diga, por que investiu nessa loja colaborativa e quais as dificuldades que você encontrou quando você iniciou? Investi numa loja colaborativa pela diversidade de produtos e pela oportunidade em compartilhar vários trabalhos e dar várias oportunidades. Investi numa loja colaborativa foi sinônimo de mudança na minha vida, foi sinônimo de crescimento, foi sinônimo de diversidade e de conhecer muitas pessoas. E qual foi a dificuldade que você encontrou quando você iniciou? Os colaboradores, encontrar em si os colaboradores. Pessoas que quisessem investir nisso? Porque a gente não tem muitas pessoas que conhecem o modelo de loja colaborativa. Então entre a pessoa conhecer, dar um voto de confiança, credibilidade, trazer seu trabalho, essa é a parte mais complicada. E quantos fornecedores você tem hoje aqui na loja? Quando eu iniciei eu tinha 17, hoje eu tenho 31. 31 fornecedores. Isso. E tem lista de espera? Como é que funciona isso? Nós funcionamos sem concorrência interna. Então quando eu tenho um colaborador que entra em contato com a nossa loja, porém eu já tenho um segmento na loja, ele fica numa lista de espera. Os contratos funcionam de 3 em 3 meses, com 3 meses esse contrato encerrando, então a gente entra em contato com aquele colaborador que deixou seu nome na lista de espera. Então deixa eu entender, uma facilidade que os empreendedores têm hoje de investir no mercado, mas de uma forma mais econômica, né? Porque você tem vários nichos aqui, pelo que eu vi, eu pude perceber, e aí cada nicho tem um valor. Então vai agregar de acordo com o que a pessoa pode investir também. Isso, porque às vezes a pessoa tem um receio de fazer um investimento maior, então eu tenho espaços com valor mais baixo, espaço do valor mais alto, depende do tamanho do espaço, da localização na loja. Então às vezes a pessoa começa num espaço menor e expondo um produto. Daqui a 3 meses ele já está com 2, 3 segmentos na loja e num espaço muito maior. Que bacana. E como é o dia a dia da loja colaborativa, né? Como funciona na prática as divulgações através das redes sociais? A logística da loja funciona como uma loja comum. Nós temos uma equipe de vendas, então os colaboradores não prestam o serviço de venda na loja, certo? Nós temos a nossa equipe. Eles vêm, fazem a reposição. Nossa equipe sinaliza quando está faltando mercadoria, para eles poderem fazer a reposição. Funcionamento do shopping normal, segunda a domingo, 9 às 22. E a galera está sempre aqui, disposta a atender. Não tem um vendedor específico por marca. O vendedor atende todas as marcas dentro da loja. E como é que funciona essa divulgação nas redes sociais? Que a gente sabe que é muito importante a divulgação, né? Hoje a rede social, ela traz para a gente um público gigante, variável. E assim, como eu tenho 31 colaboradores, eu tenho 31 pessoas divulgando a loja. Então a gente posta todos os dias os nossos colaboradores. Tem uma rotatividade no stories do Instagram, no feed também todos são postados. E eles também postam a nossa loja. Entendi. Então é uma troca, na verdade, né? Tanto eles divulgam a sua loja, que é o espaço onde encontra os produtos, assim como eles divulgam também os trabalhos deles de forma, assim, bem... Porque assim, eles podem fazer encomendas, trazer e deixar na loja. Entendi. Então torna-se também um ponto de entrega para o nosso colaborador que não tem um ponto fixo. Às vezes a pessoa tem um trabalho externo fora, então não tem essa logística para estar entregando mercadoria. A nossa loja fica também como um ponto de encomenda, de entrega e de tudo isso. Então a gente poderia dizer que uma loja colaborativa abraça também pequenos empreendedores, né? Com certeza. Excelente. E para finalizar, Mari, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para quem está começando a empreender, quem está com medo ou quem já iniciou, qual é a mensagem que você deixa hoje como empreendedora? Não desista. Não desista, né? Com certeza. Facilidade, não, não existe. Pedras no caminho sempre vão haver, mas cabe a vocês saber se vai construir um castelo ou se vai tropeçar nas lindas. É verdade. Então, assim, você tem que ter força, tem que ter dedicação, tudo que você coloca, amor, carinho, vontade, tenha certeza. Então vale a pena empreender. Vale a pena. É impossível chegar hoje, eu tenho certeza, na nossa loja e não se sentir amado, abraçado, a alegria do nosso espaço. Como eu te falei, a gente tem 31 empreendedores e o trabalho de, principalmente, mulheres empreendedoras é muito forte na nossa loja. Principalmente, hoje eu quero dar destaque para uma pessoa que está começando, que é a Railine, que trouxe a magia dela para fazer o nosso painel frontal da loja. Essa é uma frase que eu carrego desde a primeira loja, uma frase de determinação, de incentivo, para todos que chegam, independente do empreender, mas para trazer para a vida. Tudo. Tenha determinação na sua vida, não desista que vai dar certo. Com certeza. Mari, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e eu aguardo vocês no nosso próximo programa. A gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho